Eu vou ressaltar um assunto que é pertinente, acho importante a gente voltar a falar, já falamos várias vezes sobre a questão da vacinação, as regras estão flexibilizando, a gente deve voltar à normalidade agora, com as escolas retomando as aulas, o fluxo de pessoas aumentando diariamente, e é um número significativo, vai ter um processo escalonado, mas, enfim, tudo isso eu acho que é interessante a gente voltar a ressaltar essa questão da vacinação. A vacinação amplia aqui no nosso município, em outras regiões também, em outros municípios aqui da nossa região, e quem não fez a vacina tem que urgentemente fazê-la, porque a vacina é a única maneira de a gente conter a doença, e a gente já vê alguns resultados significativos em municípios pequenos, que a vacinação começa a fazer um grande bolsão de imunosidade, imunológico, como dizem aí os especialistas, e os casos, os números de casos ativos começam a cair significativamente, mas para a gente conseguir manter isso e não voltar a ter os hospitais lotados, eu acho que a ferramenta essencial é se vacinar. E quem não fez a vacina, então procure aí os locais e faça. É a única maneira para a gente retomar a normalidade, voltar à nossa normalidade, isso vai demorar um pouco ainda até acontecer, não vai ser nesse ano, e talvez a gente entre ainda o próximo ano, tendo que seguir as regras, enfim, tendo que seguir essas regras de convívio, na mudança do nosso convívio, do diário, mas com o reforço da vacina, a gente vai com certeza estabelecer essa segurança, que é importante dizer para finalizar, a vacina não blinda as pessoas, não coloca dentro de uma bolha e simplesmente deixa elas completamente sem, elas não ficam isoladas, a doença, a pessoa ainda pode ter a doença, mas mesmo tendo a doença e a pessoa estando vacinada, a chance dela desenvolver os quadros mais graves reduzem muito, inclusive nesse final de semana a gente colocou um relato de um senhor que é natural daqui e mora fora, que já tinha tomado as duas doses da vacina, pegou a doença, ainda assim foi hospitalizado, mas se salvou, se salvou porque tinha tomado a vacina. E aí, esse é um dos casos, entre outros tantos, que a gente vê que funciona, salva vidas e ajuda a gente a conter essa pandemia e o quanto antes a gente tomar, retomar a nossa vida normal, enfim, não sei se vai ser totalmente normal como era antes, mas pelo menos minimamente a gente retomar o dia a dia e as atividades diárias que a gente vinha tendo, enfim, a nossa vida no dia a dia. Por hoje é isso aí, uma boa semana a todos.